Música Este é o Mural da Fama, aqui no Coração de Madureira, no Polo 1, homenageando pessoas ilustres que passaram por este bairro. Boa noite a todos, hoje é um motivo de festa para a nossa comunidade aqui do Polo 1 e quero agradecer a presença de todos para que a gente possa fazer essa homenagem àquelas pessoas que realmente levaram o nome de Madureira além dos nossos limites de bairro. E hoje é com muita alegria fazemos essa inauguração. Queria chamar aqui o doutor Cândido aqui, queria falar algumas palavras para vocês. Cândido? Bom, boa noite a todos. Estamos entre amigos. O Polo 1 hoje avança em mais uma ação social. Com esse volume de pessoas que fazem um fluxo diário, abastecendo o mix de nossas lojas, abastecendo todos os profissionais liberais que aqui se encontram, de altíssima envergadura. Porque um fluxo desse, ele não chega se não há qualidade. E a qualidade de serviço se faz pelo sorriso dos lojistas e seus funcionários, se faz pelo sucesso do atendimento do médico, do advogado e do dentista. E o Polo 1, nesses últimos anos, na gestão de Mauro Tinoco de Rezende Filho, aliado a todos os empresários que se abraçaram como amigos, a um líder que temos pelo carinho de ser uma pessoa maravilhosa, falo isso sem rasgação de seda, porque cada um de nós que está aqui, eu sei que comunga com o meu pensamento. O Mauro é um líder de graça e nós estamos sempre juntos numa união fortíssima e transformadora. E a gestão Mauro vem transformando o prédio na segurança, no controle de entrada de carros com as câmeras, na estrutura de confortabilidade dos corredores e, obviamente, inclusive, nesta mudança que vocês podem presenciar, que foi a mudança do layout do próprio shopping. E haja vista a uma possível e futura, natural, correção também de um prédio que precisa de um make-up. Porque as pessoas que buscam esse shopping merecem a atualização, o bairro merece a atualização. E o Paulo 1 é o shopping do coração. Nós aqui temos a ideia de trabalharmos como família para oferecer com a mão direita o serviço e com a esquerda o coração, de um local que faça você se sentir bem. E o coração sempre recorda das pessoas que fizeram o bairro. E essa ideia surgiu de se fazer um mural de trazer nomes de pessoas que quiseram abrilhantar o nome de Madureira, na arte, na poesia, no samba, porque é um bairro de agonia, com uma formatação de escolas de samba de altíssima potencialidade, como a Portela, como o Império e a tradição. Então, hoje, os senhores estão convidados numa estrutura de família bem próximos a nós, para que nós possamos inaugurar esse mural. E o Rotary Club de Rio de Janeiro Madureira tem o prazer enorme de estar aqui, na figura da presidente Laçalete Pinho Bastos, porque um dos nomes que está contando neste mural é do senhor Arthur Leite, haja vista a presença do irmão José Leite, familiar direto e amigos, porque foi um comerciante que fez a diferença, trabalhando no Mercadão durante muitos anos. Então, o Rotary Club, especialmente, está aqui para que essa festa não passe desapercebida pelo Rotary e agradecendo ao síndico pela indicação deste nome, que agrada imensamente ao Rotary Club do Rio de Janeiro Madureira. Muito obrigado, Mauro. Que esta noite seja uma noite plena de felicidade e alegria e que as estrelas que ali brilham sejam a constelação, que vai trazer mais sorte, mais dinheiro para todos os profissionais, todos os comerciantes desse shopping. Muito obrigado. É três, é dois, é um, não é não. É, Gilson... É agora, Candine, vamos puxar. Aqui. Aplausos 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 Senhores Eu convido a todos após a admiração do quadro participar conosco com o profissional pra dentro do quadro Vamos Aguardo todos vocês lá comigo. Vamos fazer um profissional e brindar as maravilhas de um mural aí E após a inauguração do mural da fama com personalidades do mundo da cultura, dos esportes e também homens públicos de Madureira um maravilhoso coquetel sendo servido aqui nas dependências do Polo 1, bem no coração de Madureira Madureira Laia Madureira Laia Laia O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaz, Lobo, Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Padureira Padureira